Não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer. Não é tu que vai mover, é Deus que move. Deus está dizendo, mulher descansa, porque tu quer mover uma coisa que eu já te disse que sou eu que faço, diz o Senhor. Tu queres mover, tirar, arrancar, falar, muitas vezes por algo que Deus disse para tu ficar no lugar. Ei, rapaz, Deus está mandando te dizer, fica no teu lugar, não fala nada, não reage, porque senão tu vai perder a bênção, te prepara. É Deus quem vai mexer, que vai agir naquela situação, naquela penina, naquela Jezabel. Eita, prepara tão somente, rapaz. Deus ainda abre porta de emprego, Deus ainda arranca empecilho, Deus ainda traz o brilho novamente aonde não tem. Prepare, ô glória. Deus está dizendo aqui, eu vou fazer aquilo que tu nem pensa. Impossível, terrível, Deus vai entrar. Prepare, Jesus está dizendo, eu vou fazer e vou entrar, vou deixar o sinal e você vai agradecer. Prepare, levanta sua cabeça, porque você vai agradecer com culto de ações e graça, que Deus está dizendo, vou trazer alguém, que é o rebelde, para tua irmão.